Eu sou de Campo Morão, no Paraná. Na minha cidade, o ciclismo é uma coisa que a galera curte muito. É uma alternativa muito bacana de prática esportiva, o pessoal se envolver, se conectar com pessoas. E o pessoal gostou muito por realmente ser um esporte que a pessoa se encaixa sem dificuldade. Cada um na sua modalidade, cada um na sua possibilidade e assim vai. A questão de mecânica tem alguns profissionais, bem competentes sim, mas sempre ver necessidade ou ver a possibilidade de algo melhor, tanto para o consumidor quanto para quem vai fornecer o serviço. Eu já tive outras profissões, eu já fui empreendedor, já tive uma empresa, mas enfim, trabalhei em outros segmentos relacionados à construção civil, mas a mecânica de bike e o mundo da bicicleta era só o meu hobby, meu esporte, até então. Desde 2014, eu comecei a ver a vida um pouco diferente. Eu tinha como estrutura a minha mãe e ela ficou doente, foi sério, mas se recuperou. E após esse período, eu comecei a repensar prioridades. Aí mudei de cidade, retornei para a minha cidade por conta disso e outros fatores, por conta de família também, minha esposa, meus filhos, o bem-estar deles e o meu também. Há dois anos, a doença da minha mãe voltou, aí foi uma luta muito intensa e, enfim, ela chegou a falecer. E após isso, falei, não, não tem mais desculpa. Eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto, tenho que fazer algo que me dê satisfação, que me dê alegria de fazer e, lógico, levar algo melhor para a minha família também. De dois anos para cá, venho pesquisando muito, entendendo onde que eu me encaixaria nisso. E a gente começa a fazer uma reflexão lá atrás, na vida da gente de criança, e começa a vir esse esclarecimento sobre a bicicleta e você começa a entender que é um caminho. E aí eu pesquisando, conheci a escola através do Instagram, conheci outros mecânicos que são mais famosos, mais conhecidos. E aquilo foi se encaixando com as coisas que eu via como propósito, o ideal para a minha vida. E aí tomei a decisão, alguns meses atrás, falei assim, não, vou sair do meu trabalho e vou me dedicar a isso aí. Cara, os próximos passos agora é voltar para a minha cidade. Eu já estou com o projeto da oficina, com uma pequena loja em andamento. Voltar para lá e finalizar, se for possível, né? E adiantar, acelerar todo o processo lá, porque realmente tem muito para vir aí, tanto de trabalho quanto de realização, né? Por tudo em prática. Vai ser muito diferente, tanto é que assim, eu sou formado em administração, trabalhei em várias coisas, mas nunca tive a satisfação de fazer algo que me agradasse, que me deixasse satisfeito. E a minha esposa já trabalhou, trabalha com isso, ela é realizada no trabalho dela, então ela sempre fala que é muito bom e curte e tal. E eu nunca consegui encaixar isso aí. Sei que o desafio é grande, sei que tem muita coisa para rolar, mas o ânimo é outro. A dedicação vai ser outra, a inspiração para as coisas vão ser outras, né? E buscar o sonho, realizar, buscar o melhor para a família, o melhor para si mesmo, que eu acho que é o que mais é importante. No geral, tem muita gente que tenta desmotivar. Até compreendo também da mesma forma que para minha mãe foi, ela me desencorajava algumas vezes, em alguns momentos, por alguns motivos, por cuidar. Falar, é arriscado, é novo, é algo que você não conhece, mas tudo que a gente decide fazer é novo. Então eu resolvi deixar a condição e viver pela decisão. E quando eu comecei a compreender isso, a força que isso tinha, recebi mais apoio, mais incentivo, mais palavras positivas, mais ativação do que eu deveria fazer, do que negativos. Mas eu compreendi que aqueles que tentavam me alertar era por realmente ter um cuidado, né? Mas assim, só o tempo e a vida rolando aí que a gente vai entender se isso foi certo ou foi errado. Tentar aberto às possibilidades, arrair e acertar também. Cara, a experiência, eu tive um tempo prolongado fora de casa. Tive que vir em dezembro, ou tive que vir, né, deixar um espaço de tempo, retornar, ficar mais 15 dias agora em janeiro. Foi bem pesado ficar longe da família. A gente tem uma ligação forte, a gente tem uma rotina muito intensa. Isso foi mais difícil, ficar longe da família, dos filhos, da esposa. Mas vale a pena porque a gente nunca consegue mudar nada fazendo as coisas do mesmo jeito. E é sempre se colocando a prova, na coisa que é mais difícil, que a gente consegue entender realmente se a gente está preparado para encarar o desafio novo, né? E se valeu a pena, valeu muito. Hoje é emocionante lembrar e pensar todo esse período que passou. Voltar lá atrás, há dois anos atrás, quando essa semente começou a ser plantada, pensada. E ver que hoje, algo que parecia tão longe, tão distante, está tão perto agora, né? Se concretizando, se realizando. A vida realmente não é fácil, as coisas não são fáceis. Mas se a gente começar a olhar do ponto de vista que as nossas decisões, elas fazem as oportunidades surgirem, a gente começa a fazer pequenas coisas, tomar pequenas iniciativas, dar pequenos passos e as coisas vão caminhando. Esse desafio de buscar o novo, buscar o diferente, é difícil, não é fácil. Realmente, pelo tempo que levou para eu conseguir começar a concretizar isso aí, foi bastante difícil. Mas se a pessoa quer mudar de profissão, mude. Mude porque a vida passa muito rápido, as coisas acontecem muito rápido e a gente tem muita coisa para viver, muita coisa boa para viver, muita coisa boa para fazer.